para que nós possamos iniciar aí a nossa ordem do dia. Tem a palavra Carlos Manato. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor Presidente, muito obrigado. Senhor Presidente, eu gostaria de parabenizar aqui um grupo que nós temos lá no Estado do Espírito Santo, um grupo de discussões que está aí presente nas redes sociais, Utilidade Pública Original. Senhor Presidente, esse grupo tem mais de 100 mil seguidores, é um grupo apartidário, não tem partido político, não toma partido de ninguém. As pessoas que estão lá são pessoas de todas as classes sociais, são pessoas de todas as profissões, têm todas as comunidades, todos têm a liberdade de expressão, cada um coloca a sua posição. nós colocamos que somos contra a Presidente Dilma, somos favoráveis ao impeachment, tem pessoas que são favoráveis a Presidente Dilma, contra o impeachment, coloca suas posições, abre as suas discussões e procura se manter um diálogo em um nível aceitável. continua assim e nós estaremos à disposição para colocar, para mandar para vocês aí tudo o que for necessário de Brasília e aceitaremos as críticas. Então, parabéns aos administradores, a todo mundo que faz parte do grupo Utilidade Pública Original. Muito obrigado, Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.